E aí pessoal tudo bom com vocês acabei de chegar aqui na região da 44 e olha só o que eu tenho para hoje fabricante especialista em moda feminina com peças a partir de oito reais gente oito reais é isso mesmo mas como o inverno tá chegando eu quero dar um foco aqui nesse moletom que eu achei gente barato demais e ninguém faz nesse preço olha só vamos começar com o primeiro modelo esse aqui é o moletom mais grosso tá super confortável todo manga longa isso aqui vai vender bastante tá gente olha só o punho e fica aqui também tá e aqui a calça com o punho na parte de baixo super combinando e aqui para você regular também olha só que legal esse tá muito bonito a loja trabalha com variedade de cores o melhor de tudo é o preço desse aqui gente esse conjunto saindo por apenas 35 reais nos tamanhos p m e o g também o g não muda o preço tá e agora continuando eu tenho esse outro aqui já mudou a cor completamente olha só aqui a golinha é mais para cima tá e é maior também o punho dela aqui ó a manguinha combinando a parte de baixo também tá esse aqui é o nosso tamanho p para vocês verem que a modelagem dele é padrão e o moletom para ficar assim ó soltinho né e como o frio tá chegando aproveita para fazer suas compras dá tempo de você comprar fazer o pedido para chegar logo na sua cidade o mais rápido possível agora eu tenho aqui já outra cor também esse com estrais aqui na frente gente 35 reais uma peça dessa aqui olha só por dentro é aquele aquele moletom mais fofinho tá que aquece de verdade mesmo então aqui tem variedade de cores e um produto desse aqui de 35 reais você consegue revender até de 79 e 90 agora entra aqui que eu quero mostrar a quantidade de cor que a loja oferece você pode escolher também a cortar eu tenho aqui ó o preto gente não pode faltar pode entrar mais aqui ó tem sim olha esse aqui gente tentar tirar ele aqui para vocês tem um cinza também olha o tanto que tá lindo 35 reais uma peça dessa tá geralmente pessoal vende de 40 de 45 agora nesse preço não tem não e aí agora eu quero mostrar para vocês blusinhas também eu tenho aqui olha só essas gente tudo isso aqui aqui ó 10 reais isso mesmo 10 reais mas eu quero dar um foco na de 8 vou pegar aqui começar com esse primeiro modelo de 8 gente esse aqui é o tamanho único tá veste do 38 até o 42 esse aquele canelado com toque de algodão não fica mostrando a barriga não tá aqui atrás ele tem estilo um decote para ficar muito bonito e para você fazer uma amarração essa manguinha aqui ela é soltinha mesmo 8 reais gente pelo amor de Deus dá para revender até de 20 reais dá para revender a vista também ganhar dinheiro agora você não vai acreditar é no pedido mínimo da loja apenas 150 reais ela já envia aí no conforto da sua casa para todo o Brasil e da forma que você quiser gente 150 reais todo mundo tem né porque posso transferência ou para o PIX agora continuando com a G8 eu tenho aqui outro modelo olha esse aqui gente tendência tá esse pink bem forte é estilo um neon aqui a manguinha toda de tule e aqui na frente amarração lindo demais também no canelado com toque de algodão tá 8 reais esse modelo agora continuando eu tenho aqui ó mais um canelado com tule de poar na manguinha também e esse aqui veste até o 42 e olha só o tamanho dessa peça aqui tá só lembrando que não é aquele produto pequenininho não é um tamanho único só que é grande não é pequeno para vestir 36 veste 38 e o 42 aqui eu tenho manguinha mocego essa aqui também é um canelado diferenciado tá e tem em variedades de cores gente 8 reais essa peça é uma das mais baratas aqui da região da 44 e ninguém faz esse preço por isso você que tem loja de preço único aproveite para comprar você também quer começar o seu próprio negócio aqui ó tá um grande incentivo para você aqui eu tenho o gente olha esse aqui no canelado também e aqui a manguinha toda no tule essa aqui é a manguinha princesinha tudo combinando tá a loja trabalha com as estampas e cores tendência do momento tudo que está em alta tudo que está na moda ela procura fazer para vocês aqui também ó tudo esse aqui oito reais agora mais de oito né gente porque eu sei que vocês gostam olha só esses modelinhos aqui no suplex esse aqui gente pelo amor de deus ó manguinha tripla tá aqui do lado tudo de babadinho e aqui não tem transparência não essa aqui ela é toda estampadinha e tem em muitas outras estampas também agora eu tenho essa outra aqui também é uma guinha dupla já mudou o tecido excessivo aqui ele é super macio e nesse preço de oito reais gente pelo amor de deus e o legal é que de 8 ela não fez só um modelinho não tem vários mais de 10 opções para vocês escolherem no catálogo tira print corre envia no whatsapp da loja tá porque esse aqui vende muito rápido outra opção que eu tenho a nossa que eu quero gente modelinho mais basiquinho porém colocou um shortinho ou uma saia uma calça fica perfeito demais tudo isso aqui que eu tô mostrando para vocês oito olha essa tá isso aqui não dá para acreditar não né também ó três manguinhas de babadinho olha só o tanto que ela tá linda e tudo bem feitinho também tá como vocês sabem eu mostro tudo vou até deixar aqui rapidinho eu mostro tudo para vocês vou deixar aqui agora a costura e acabamento da peça olha só sei que vocês gostam de ver gente então compensa né uma peça de oito reais com essa qualidade qualidade vocês vão gostar bastante agora também eu tenho aqui de 10 vamos dar foco nessa que eu sei que vocês vão amar aqui ó também todo na renda as manguinhas aqui já olha só essa golinha a costura dela também e no silk dá para ver aqui que tá esticado o silk não racha tá se o que tem qualidade também e desse modelinho aqui eu tenho em variedades de cores muita muitas opções para vocês olha só esse azul bem diferenciado aqui é estilo suplex tá gente também todo com o silk aqui na frente e também gente manguinha princesinha e olha só aqui atrás todo na renda isso mesmo 10 reais para você revender aí no mínimo de 25 ou até mais e aí de 10 eu tenho aqui ó nessa outra opção vou mostrar bem rápido aqui porque tem muitas cores agora esse aqui olha só gente o bisco laica aqui na frente e a renda tanto na manguinha quanto aqui atrás também essa aqui veste do 38 até o 42 é o tamanho único da loja tá e continuando aqui vou pegar essa branquinha gente olha só a não essa tá muito linda 10 reais essa e o o silk dessa aqui tem um brilho diferenciado olha só e esse tecido aqui ele é um canelado mais grosso tá e aqui também rendinha na manguinha todo de babadinho essa gostei viu e veste super bem dá para ver que não é pequenininho gente aqui vai servir em mim vai ficar folgadinho vai sobrar tecido ainda tá e a loja não revende só para quem tem CNPJ não para você lojista sacoleiro atacadista quem quer comprar comprar só no CPF a loja envia basta você querer comprar agora olha só esse verde aqui pessoal esse ficou muito bonito também com a borboleta aqui na frente três babadinho na renda ela sempre procura diferenciar as manguinhas e mudar também as rendas tá para vocês estarem vendo no catálogo e revendendo melhor aí na cidade de vocês então aqui dá para começar o próprio negócio nessa loja aqui com 150 reais mais você compra um pouquinho de cada não precisa ser só um produto né você pode variar também e além de blusas moletom aqui também tem vestidos tem conjuntinhos gente a variedade dessa loja realmente é muito muito grande e agora eu vou pegar aqui o amarelinho claro que não pode faltar também aqui na frente ó todo no silk também do escola e aí já mudou a renda para vocês verem tá apenas 10 reais e agora eu tenho esse outro modelo aqui olha todo de lés tá aqui na na manguinha já mudou a manguinha também e o tecido ele é tanto de lés aqui nessa parte da manguinha quanto aqui atrás também então essa aqui também custa 10 reais essa de 10 é para você revender de 25 de 30 e agora eu também tenho um vestido aqui na loja olha só esse vestido longo gente isso aqui vocês não vão acreditar ele custa apenas 20 reais olha só tanto que tá bonitinho todo de alcinha para você regular aqui ó fazer um assim também e aqui embaixo ele tem babadinho agora 20 reais isso aqui é inacreditável demais tá e nesse modelinho aqui ó eu tenho essas variedades eu mostro aqui a variedade todo listrado tá tem azul tem esse coloridinho tem rosinha então tudo isso gente dá para vocês revenderem tá pessoal costuma fazer um vestido desse aqui e vendendo atacado de 25 e aqui tá 20 reais então é uma loja muito grande referência em goiânia quem compra aqui com eles já é referência já compra sempre tá vocês vão gostar bastante para quem não conhece agora vamos entrar aqui para mostrar um pouco da loja fora do que eu falei para vocês tem muito moletom agora pode entrar aqui mostrar essa parte que é recheada em blusinhas também e aqui eu tenho no suede gente olha só o suede vende bastante e 12 reais apenas uma peça dessa aqui gente tem 12 e olha que eu já vi por aí de 15 tá muito legal suede aquele tecido mais fresquinho gostosinho mesmo de usar e eu tenho variedade de cores e muitos modelos também vou pegar aqui essa outra cor gente aqui é tendência né vende de janeiro a janeiro gosto bastante dessa peça e se vocês não conhecem tecido pode pedir que vocês vão gostar tá isso aqui é certeza que vai chegar aí vocês vão vender rapidinho a loja fica aqui na região da 44 tá então para vocês que vieram até a goiânia vem conhecer a loja pessoalmente comprar pegar nas peças mas para você que não consegue vir até aqui vou deixar para vocês o whatsapp da loja tem aqui um equipe preparadíssimo para atender todos vocês e o mais rápido possível antes de tudo gente se inscreve no canal deixa seu like e deixa que também seu comentário me falando que que você achou da loja de hoje vou deixar para vocês o endereço da loja é o nosso whatsapp instagram tudo na descrição do vídeo para facilitar agora tudo isso aqui que eu mostrei 12 reais e aqui eu tenho também modelinho de amarração gente sacou aqui o caramelo ele vende bastante vende demais então são produtos super baratos para vocês que tem loja de preço único vai vender que nem água então se vocês tiverem gostar desse vídeo desse seu comentário e esse aqui foi o nosso vídeo de hoje beijinhos tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.